Aaaaaaah! Nossa, ele saiu do ataque, cara. Nossa, aí, ó, ó. E aí, galeras, aqui quem fala é o Panda, senhoras e senhoritas, bem-vindos ao meu canal. E, galera, hoje eu vou trazer um vídeo aqui um pouco diferente pra vocês. Por que que eu tô tomando porrada aqui, só Deus sabe. Obviamente porque esse Brody tentou me bater ali, eu vi ele mexendo ali, mas enfim. Galera, como vocês viram aí no nome do vídeo, né, hoje eu vou mostrar pra vocês o Super Sayajin 2 aqui no Roblox, né. E depois eu quero mostrar pra vocês também como que eu tô treinando, né. Mas eu vou aproveitar aqui e vou fazer algumas das missões que a gente pode fazer aqui, né. Vou chegando aqui e, pra quem não sabe, vocês liberam o Super Sayajin 2 no Shop, né. Vocês conseguem comprar no Shop o Super Sayajin 2 assim que vocês conseguem o nível 100. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu estou no nível, exatamente no nível 100 aqui, ó. Tô com 116 de Ki Damage. Meu Ki Damage tá muito alto, eu tô conseguindo bater em muita gente com poucos ataques aí. E, cara, eu não tô sabendo nem pra onde que eu tô indo, cara. Ah, tá, lembrei, lembrei. Vamos ver algumas missões que a gente pode fazer aqui. E eu quero mostrar pra vocês o Super Sayajin 2 assim que a gente precisar de derrotar alguém, né. Bom, vamos falar com esse cara aqui. Eu acho que a missão dele é bem difícil. Aliás, é no nível 100 e porrada, alguma coisa assim. Vamos falar com esse cara aqui. Tem que ver esse lag aqui também do jogo, né, porque o jogo tá lagado pra caramba hoje. O Roblox acabou de atualizar. Então a gente tá clicando, tá demorando muito pras coisas acontecerem. Ó lá, apertei o X. O meu personagem não fez nem a animação de carregando aqui. Pelo menos o M ali a gente tá apertando. Enquanto tá carregando as coisas aí, vamos dar uma olhada aqui nas coisas que a gente pode comprar. Se liguem só, eu posso comprar o Final Flash. Vou aproveitar pra dar o purchase. Aqui, ó, tentei comprar, mas parece que não deu. Acho que o negócio vai ser a gente resetar isso aqui, cara, porque tá muito lento. Ó lá, a gente não tá conseguindo mexer nem nada. Vou fazer o seguinte, galera, vou resetar aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, galera, conseguimos voltar aqui. E, cara, tá muito lag. Meu Deus, eu acho que o servidor nunca esteve tão lagado. Se liguem só, eu vou mandar uma magia ali pra quebrar um prédio. E ele demora muito. Ó lá, eu tô segurando aqui agora a magia. Olha o tanto de tempo que tá demorando. Soltei. Ó, ó, aí sim. Agora foi mais rápido. Mas agora eu tô carregando aqui. Não tá carregando, tá muito lento. Parou a bola ali, ó. Ó, tentei pular e voar ali, mas travou porque eu tinha carregado o que antes. Aí processou o que carregando antes. Tava muito lagado. Mas, enfim, vamos tentar aqui gravar, né, véi? Se não der, a gente arranja outra coisa pra fazer, né? A gente tenta gravar o outro ali, outro dia, sei lá. Enfim, vocês não estarão nem vendo esse vídeo se tiver dando errado. Mas, enfim, vamos conversar com qualquer pessoa aqui, cara. Antes eu tinha ido lá pra Central City. Agora eu tô em West City, que é meu spawn, onde eu tô nascendo, né? Vamos tentar clicar nesse NPC. Será que esse NPC aqui dá, cara? Eu tenho medo de fazer missão, na real, véi. Eu tenho medo de apanhar. Vamos ver aqui um outro NPC. Um NPC mais no início da cidade ali. Porque aqui a gente tem os NPCs do... Ah, não. Aqui são as missões repetitivas. Inclusive, eu tenho que fazer essa do Yantia aqui. Sempre bom vocês fazerem essa missão do Yantia. E será que a gente consegue falar com esse cara aqui, ó? Quest Giver. Assim... Ó, cara! Tem alguns estudantes maus vindo da escola. Correndo por aí. Bata neles! Nós não somos assim. Beleza. Vamos clicar em Yes aqui, então. A gente vai conseguir... A gente tem que derrotar cinco deles. E vamos ver o nível deles, né, cara? Eu tô com medo. Ainda não testei os poderes do... Do Super Saiyajin, né? Do Super Saiyajin 2. Quero mostrar pra vocês antes a diferença, né? Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui nos status. É... O meu Key Damage tá 116. Já tinha mostrado pra vocês, né? Os outros atributos estão ali mais ou menos, né? Eu tenho um pouquinho de Key Max e um pouquinho de Millie Damage. Mas vamos tentar ficar Super Saiyan Full Power. Ó, só apertar o G aqui. Conseguimos aqui o Super Saiyan Full Power. Ó, clicar em status aqui a gente tá com 166 agora e de Millie Damage a gente tá com 97, né? Ahn... Eu vou tentar aqui ver como é que faz pra ficar... Eu queria só ficar Ascended. Ó, tem que desligar primeiro, né? Vamos indo pra lá. Que aí a gente vai adiantando algumas coisas. Já que demora um pouquinho pra gente voltar a ser... Eu não sei se o Super Saiyajin 2 exclui o Ascended. Porque o Ascended era bem bonzinho, tá ligado? Tipo, eu uso de vez em quando e tudo mais. Mas eu não sei se agora ele foi excluído, tá ligado? Bom, vamos lá. Vamos carregar um pouquinho o Key aqui. Ih, eu já fui Super Saiyajin 2 direto, cara. Parece que o meu Ascended foi excluído. Se liguem só o meu cabelo, como é que tá. Vou dar uma carregada aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, ó. Super Saiyajin 2, tá maneiraço. E vamos ver aqui a diferença nos status. Olha só, 216 de Key Damage. Cara, eu devo tá batendo muito, muito, muito mesmo. Qual que vai ser o nível desses caras aqui? Vamos dar uma olhada. Eles estão no nível 71, tá. Eu acho que é um nível padrão, assim. Não é um nível muito forte, nem um nível muito fraquinho, né? Vamos mirar ele nele aqui. E olha o tanto de... Opa! Sobreviveu bem o nosso ataque. Vamos lá. Falta um soquinho aqui pra ele ser derrotado, né? Vamos tentar um... Oh, eu tentei mandar um God Anger aqui. Não tá dando... Olha o lag, olha o lag. É o lag que eu tô falando, galera. Ó, tô batendo até agora. Já tô carregando o Key. Hoje tá difícil, cara. E, galera, no próximo vídeo... Eu devo mostrar pra vocês... É... Onde que eu tô treinando e como eu tô treinando. Beleza? Eu tô conseguindo experiência bem rápido. É... Tá que faz um bom tempo que eu não jogo. Senão era pra eu tá... Com um nível muito mais alto do que o que eu tô agora. Mas... Eu vou mostrar pra vocês direitinho como que eu tô fazendo pra upar. E eu tô upando bem rápido, cara. Não tá durando nada, não. O problema é que precisa de um pouquinho de Robux pra ajudar aí. Ó, o cara tá fazendo um combo na gente. Vamos tentar quebrar o combo dele. Espero que não tenha pegado em nenhum outro estudante. Travou! Eita, nós. Olha, olha o lag. Olha o lag. Olha. Olha isso. Eita, tá muito lagado esse servidor hoje, cara. Na moral. Vamos carregar o nosso Ki aqui pra gente poder derrotar o terceiro estudante, né. Daí falta um... É... Assim que a gente derrotar o terceiro, a gente vai faltar mais dois aí pra gente derrotar. Vamos pular aqui. Vamos pegar esse aqui que tá mais do lado dos outros. Dá pra gente acertar o God's Fier nele. E, cara, a gente... Sabe de uma coisa? Vamos jogar esse... Essa God's Fier pra longe ali, ó. Jogamos lá no céu. Vamos testar um Kamehameha mesmo. A galera tá falando que o Kamehameha tá arrancando bem mais. Ah, e tem o Whis também. A gente pode depois pegar uma habilidade com o Whis. Mas a gente precisa de 10 mil de grana, né. Bom, vamos acertar um Kamehameha nele aqui, ó. Loo! A vida não desceu muito, não. Espero que desça mais. Olha lá. Vamos ver se ele vai vir em cima de novo, ó. Mais um Kamehameha. Vamos. Carrega, carrega, carrega. Eu espero que você acerte. Acertou. Não sei se pegou muito direitinho. E olha lá. Ele ainda tá com um pouquinho de vida ali, ó. Acertei o God's Anger nele. Vamos... Ô, rapaz. É pra você voar, mano. Eita, lag. Vamos terminar de acertar ele na porrada aqui, né. Na mão. Vamos carregar o nosso Ki. Ainda faltam mais doisinhos ali. Doisinhos que a gente derrota rapidinho. Carregando o Kizão aqui. E beleza, ó. Tamo com o Ki completo. Vamos mirar nele aqui. Eu vou tentar mais um Kamehameha nele. É... Ah, é. Inclusive, eu acho que eu comprei o Final Flash, cara. Não! O que que eu fiz? O que? Vocês viram? Eu não apertei em nada ali. Ele soltou o... O ataque ali. Enfim. Vamos mandar aqui. Ao invés do Kamehameha o Final Flash. Teoricamente, é pro Final Flash ser mais forte do que o... O Kamehameha, né. Mas vamos testar aqui, ó. Vamos mirar nele aqui. Seis. Fainaru! Carregar o máximo possível. Furacho! Nossa, ele saiu da linha do ataque. Caraca, a gente bateu em um monte de gente ali, velho. Nossa, tamo lascado. Olha a range que pegou esse Final Flash, mano. Vamos jogar naquele ali, porque esse aqui, se a gente acertar, vai ser ruim. Cara, eu acho que acertei mais outro agora. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que que ele tá andando, cara? Eu quero que você voe, meu filho. Voa, isso, boa. Aí, tamo com dois aqui. Eu tô sem Ki, eu ia mandar o God Warp ali pra gente sair da paradinha ali. E tá muito lagado, cara. A gente conseguiu derrotar, ainda bem que eles não são tão fortes assim. E eu tô clicando aqui certinho, mas ele fica mudando de... A câmera fica mudando, tá ligado? Ó lá, o cara atravessou. Beleza. Derrotamos eles. Vamos carregar o K aqui. E aqui a gente já terminou a missão, inclusive, cara. Foi bom que a gente chamou a atenção de dois, mas a missão já acabou, já. Mas, enfim. Deu pouquinho experiência essa missão aqui. Vamos tentar ir atrás de outra aqui. Vamos voltar lá pra West City. Voando bem rápido ali. E, galera, eu tô louco pra pegar nível 120. Porque no nível 120, mais ou menos, a gente vai poder usar o teletransporte. Daí, tipo assim, eu posso fazer live e ir atrás de todos vocês que estiverem jogando ao mesmo tempo que eu. Então vai ser bem da hora. Inclusive, deixa eu ver se tem alguém... Parece que não tem ninguém online agora no... Que eu conheça. Tem o Broly Rue, né? Que é o Thiago Roblox lá, se não me engano. Então um salve aí pra você, Thiago. Bom, vamos ver se a gente tem alguma missão. Será que se a gente conversar com o... O Trunks aqui, ele dá uma missão massa pra gente? Vamos carregar só o restinho de Ki aqui. Ó lá. O céu absorveu todas as pessoas de Jinger Town. É... Você tem que ir ali e pará-lo. Beleza, vamos lá. Cuidado, ele é forte. Beleza. Vamos deixar, né? A gente tá do Super Saiyan 2. Na história, o Gohan Super Saiyan 2, né? Que consegue derrotar ele. Então provavelmente a gente vai conseguir derrotar ele também. Até porque ele é o céu imperfeito, né? Tem alguém subindo ali, ó. Alguém voando lá em cima. E vamos ver onde é que tá esse céu imperfeito, cara. Eu espero que a gente consiga acertar o Final Flash direitinho agora, né? Vamos carregar o Ki. E a música tá tensa, mano. Bora lá. Carregamos o Ki. Seis e bora lá. Final! Vamos ver se a gente vai carregar o tanto o suficiente. Furacho! Caraca, explodiu ali, hein? Nossa, não arrancou nada do céu. Vamos carregar um Kamehameha aqui. Ah, não. Não era o Kamehameha, não. Eu esqueci que eu mudei o macro. Caraca, olha o barulho que faz. Levou embora o meu... O meu... O meu Ki, cara. Cadê o Kamehameha? Kamehameha, Kamehameha. Final Flash, boa. Isso, boa. Beleza. O céu tá aqui acompanhando a gente, né? Vamos tentar lutar com ele na mão, cara. Eu não tenho melee damage, mas acho que a gente pegou... Com o Super Saiyajin 2 a gente consegue bastante de melee damage. O problema é o lag. A gente derrotar ele no melee com esse lag aí, ó. Olha lá, mano. Ele tava parado. Eu tava batendo nele e ele conseguiu me acertar. Olha que loucura. Ó, tô segurando o X aqui. Mó tempão pra carregar o Ki. Olha lá. Nosso Ki carregando muito devagar. E ele batendo na gente ali, igual um doido. Olha lá. Vamos acertar aqui agora ele com... O nosso Hakai. God Anger. Ô, rapaz. A gente vai perder, hein? Vamos carregar o Kamehameha aqui antes que ele faça alguma coisa. Kamehameha. Nossa, ele saiu do ataque, cara. Nossa, aí, ó. Tá muito lagado o servidor, cara. Olha isso. Olha isso. Eu tô carregando o Kamehameha aqui já. Nossa, foi muito lagado. Não, não gostei disso não, cara. Vou tentar derrotar ele agora e depois de novo, cara. Porque tá com muito lag. Tá maluco. Vamos lá. Super Saiyan 2. Vamos pular aqui. Aqui eu tô voando. Pra gente cair mais rápido, a gente só pula aqui como se estivesse andando, né? A gente cai rapidinho. E aqui a gente já pode começar a voar, né? O céu já vai virar pra cima de mim daqui a pouco. Cadê o céu? Céu. Céu. Galera, reiniciei mais uma vez aqui. Tentei entrar em outro server. Parece que agora deve tá mais suave. Vou até ver se o céu tá ali, cara. Mas, cara, assim que a gente terminar de derrotar o céu, velho, eu vou parar de jogar porque tá muito lagado e tá muito zoado esse Dragon Ball Final Stand hoje, cara. E olha só, sem céu. Pra onde que o céu foi, cara? Onde é que eles meteram o céu, velho? Meu Deus, não era pro céu tá aqui. O que que esse cara tá fazendo, mano? O que que esse cara quer aqui, cara? Tá lagadaço o servidor, na moral. Se esse cara me acertar um soco, alguma coisa assim, eu mato ele, cara. Quem que ele é, né? Vinho Play. Enfim. Deve ser BR também, né? Com esse nome aí. Opa! Ah, não. É o braço do... É o braço do Piccolo. Cara, vamos fazer o seguinte. Vou... Vou ter que achar outra missão, cara. Porque o céu sumiu completamente, velho. Sumiu do mapa. Vamos procurar outra miss... Aqui ele! Ó, rapaz! Aqui o céu! Ai, ó. Ele já tá com pouca vida, já, ó. Não sei se é por causa da minha última luta com ele, ou se foi o molequinho ali que derrotou ele, tá ligado? Mas a gente matou ele aqui agora. Eu achava que ele tinha me batido, esse carinha ali, mas ele tinha batido no céu mesmo. Bom, vou pra meu key damage aqui. Maior key damage do Brasil. E derrotamos o céu, galera. Mas foi tão rápido, cara, que eu até queria que ele aparecesse de novo. Vamos ver se ele dá as caras ali de novo. Ele deve ter um respawn. Porque eu acho que a gente precisa se vingar, cara. Na moral. A gente... A gente usou o Final Flash com maior esperança de que o Final Flash ia ser bom. E não foi bom. Então a gente vai... Vamos tentar derrotar ele aqui usando outras técnicas. E prezando pra que o key não acabe, né? Vamos pegar aqui o Kamehameha, mirar nele. E vamos carregar essa beleza aqui, cara. Estourar a cabeça do céu. Vamos se vingar aqui que agora a luta começou de verdade, céu. Isso. Isso. Tomou o Hakai ali, hein? Mas teleportou. Ai, rapaz. Ele tem esse golpe que ele teleporta. Ó, tomou o Hakai de novo. Isso aí, mano. E galera, vocês estão vendo ali que minha vida parece que bugou, né? Ih, vai soltar o Kamehameha. Ah, errei. Maldito. Teleportou pra trás ali, velho. Me pegou no gankzão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Surra ele, surra ele. Parece que esse servidor que eu entrei aqui, ele tá com menos lag. Tô conseguindo acertar ele bem mais fácil. E derrotado, cara. Conseguimos nos vingar aqui do céu. Não arrancou muita vida da gente. E a gente conseguiu derrotar o céu, cara. Galera, desculpa aí esse episódio, porque realmente tava muito lagado e eu precisava de gravar. E eu já marquei, já tá tudo marcado já. Daqui a pouco eu vou começar a gravar o projeto de Pokémon. Mas enfim, no próximo episódio eu tento fazer um episódio... Tento esperar um tempo onde o servidor não esteja tão lagado assim. Porque olha só, já tirei a mão do carregando aqui e ele tava carregando até agora, tá ligado? Vamos até testar o lag aqui. Vamos tentar quebrar esse prédio aqui. Vamos ver há quanto tempo... Ah, aqui já foi rapidinho agora, hein? Agora o lag já deu uma passada aqui. Mas enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso, valeu e falou!